Minha mãe começou a fazer, se juntou com a minha tia e começou a fazer suco e lanche pra levar pros meninos no fim de semana, numa praça lá em Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro, na Baixada. Isso eu pequeno, com 10, 12 anos. E a cada fim de semana que ela ia, um menino tava lá, tinha um menino a menos. Ou morreu, ou foi preso. Sempre tinha uma tragédia voltada pra esses meninos. Aí minha mãe alugou uma casa com a minha tia, botou todos os meninos dentro e levou a família dela pra morar junto. Então, eu cresci com 18, 19 meninos de rua, que eram de rua e não se tornaram mais, porque moraram com a gente. Mas cada um com a sua história, cada um com o seu momento. E eu comecei a ter uma proximidade muito maior com a relação das coisas sociais. Eu venho de uma família super tradicional, do lado do meu pai, que é de chaveiros. Então, meu bisavô era chaveiro, meu avô era chaveiro, meu pai era chaveiro. E era sempre essa coisa de, eu vou fazer o meu próprio destino, eu vou fazer as minhas próprias coisas. Então, eu tava no meio, depois que a gente começa a olhar a nossa história, a gente vê que a gente tava no meio de uma pessoa super social e de um cara que é super empreendedor. Eu falei, cara, só juntou, aí nasceu o empreendedor social. Uns amigos meus me chamaram pra comer num sábado. E eu falei, não, hoje eu queria comer uma lasanha de berinjela num sábado. Eles, que isso, que papo é esse? Eu comei um hambúrguer ali. Eu falei, não, cara, eu queria uma lasanha de berinjela. Aí eu entrei no Google, comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, e aí eu não encontrei. Aí eu falei, hum, que legal. Aí eu comecei a procurar por São Gonçalo. O que que tinha de alimentação saudável em São Gonçalo? Aí eu falei, não tinha. Aí eu falei, cara, se nos grandes centros não tem, nas comunidades, aí que não vai ter mesmo. E aí foi quando deu aquele estalo. Eu falei, nossa, calma aí. Tá tudo errado. O que que eu vou tentar fazer? Vou tentar democratizar, levar de um lado pro outro. Mas eu não tinha morado em favela mesmo. Aí eu fui morar em Vital Brasil, passei um tempo, pra entender o porquê o cara escolhia a coxinha e não escolhia o alface. Porquê o cara escolhia o refrigerante e não o suco. Era isso que eu precisava. Eu precisava viver. E hoje eu entendo como a gente consegue levar a alimentação saudável pra comunidade. conseguir entender a linguagem que a gente deve usar. E cada vez mais fincando a nossa bandeira de que é direito e não privilégio. A minha grande dificuldade foi, no início, achar que eu tinha todas as respostas. De achar que, não, Hamilton é o empreendedor. Ele é o capitão do negócio, ele tem que saber de tudo. A gente tava muito no início, tava com três meses de empresa e todo mundo queria falar e dizer que a gente ia mudar o mundo. E automaticamente isso foi me desconectando do meu time. Quando eu tava muito desconectado, eu vi que eu não sabia completamente mais nada sobre o que era o Saladorama. E aí eu falei, não, 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 não. É hora de voltar. E aí comecei a dar passos pra trás. E aí fui aprender a cortar tomate. Fui aprender, fui fazer tudo. Porque quando a gente começa a empregar pessoas, quando as pessoas começam a acreditar, começam a depender de você, a gente começa a ver que o buraco é muito mais embaixo. Tem uma cozinheira hoje que ela trampava vendendo água no Sinal, ganhando 13 reais por dia. E hoje ela tá no Saladorama e todos os dias eu olho e falo, cara, é por vocês que eu tenho que fazer isso aí. E hoje a gente tá se consolidando cada vez mais com uma empresa. A gente tá em seis estados no Brasil, mas a partir do momento que eu entendi que eu tô, é de fato, transformando a vida de pessoas, eu falo, cara, tipo, isso é maior do que qualquer coisa. Do que maior, maior do que a placa Saladorama, sabe? É maior do que tudo.